Vocês devem imaginar como a gente está sofrendo e como é difícil essa fase de luto. Porém, eu reuni todas as forças para vir falar aqui com vocês que o legado do professor continuou. Hoje, Excelência no Bolso vira Instituto Excelência no Bolso, porque tudo que o professor desejaria é que vocês, alunos, continuassem amparados. Ele já vinha preparando o corpo de professores para dar andamento e o Excelência no Bolso continuasse crescendo. Eu quero te apresentar agora a nossa equipe de professores que já estavam com o professor Anderson aqui na Excelência no Bolso. Professor Marcos Mizuki, professora Rosana Corales e professor Sérgio Pérez. Gente, estamos juntos. Obrigada pelo carinho de cada um de vocês, pelas mensagens que me enviaram. Eu, meu filho, contamos com cada um de vocês. Um forte abraço. Um beijo no coração de vocês, professor Vive, e com vocês, professora Rosana Corales. Olá, excelentes! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rosana Corales, que talvez vocês não conheçam o meu rostinho, mas respondo para vocês as suas dúvidas nas salas de aula. E estou aqui para dizer que vocês podem continuar contando com o nosso trabalho. Quero poder ajudar nessa sua trajetória de investimentos e de educação financeira. Te vejo na sala de aula! Olá, sou o professor Marcos. Eu sempre estive ao lado do professor Anderson e de vocês excelentes. A minha história com o professor Anderson começa um pouquinho antes da pandemia, onde eu estava fazendo um treinamento online do Rodrigo Cardoso. Naquela ocasião, eu ainda morava no Japão. Foi quando o professor Anderson fez um depoimento contando um pouquinho da sua trajetória de vida. Foi quando eu me conectei imediatamente com aquela história, porque era exatamente o que eu estava vivenciando naquele momento. Depois disso, eu consumi praticamente um ano de todos os conteúdos gratuitos que o professor Anderson tinha na internet. Só depois que eu fui comprar o curso Tesouro Direto, foi quando a minha cabeça explodiu de conhecimento. E eu decidi que era isso que eu queria fazer. Eu queria ser um educador financeiro. E aí eu fui estudar para ser o melhor educador financeiro que eu poderia ser. E aí foi quando eu me conectei imediatamente, efetivamente, com o professor Anderson. Ele me recebeu de braços abertos e me convenceu a voltar para o Brasil para transmitir essa mensagem da educação financeira. Porque as pessoas não poderiam ficar sem saber da importância de se ter a educação financeira. As pessoas não poderiam mais sofrer por falta de educação financeira. E passar pelo que eu passei e pelo que o professor Anderson passou. E aí, hoje, estamos aqui realizando um projeto novo no Excelência no Bolso. E eu, como professor de educação financeira, aonde o nosso trabalho, o meu trabalho é organização financeira pessoal, cuidar de pessoas que estão endividadas, pessoas que querem começar a montar a sua reserva de emergência, a sua reserva financeira e começar a colocar um pezinho nos investimentos. Então, venha com a gente nesse novo projeto do Excelência no Bolso e conto com a presença de todos vocês. Olá, excelentes! Como é que vocês estão? Espero encontrar a todos muito bem. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Sérgio Pérez. Muitos de vocês já me conhecem de lives, mentorias ou mesmo das salas de aula, né? Porque, assim como vocês, eu também tive o grande privilégio de ser aluno do professor Anderson. E hoje, excelentes, eu estou passando aqui para falar com vocês a respeito de gratidão e legado. Primeiro, gratidão porque eu acredito que todos nós somos muito gratos ao professor Anderson por todo o tempo que ele dedicou a nós e por todo o conhecimento que ele compartilhou. E legado porque nós recebemos um chamado como um time aqui dentro do Excelência no Bolso para honrar esse legado do professor Anderson, tá? E aí me perguntam, por que você aceitou trilhar esse caminho, esse desafio de honrar o legado, de tocar o legado do professor? Eu não tenho uma resposta, uma resposta certa para isso, excelentes. O que eu tenho é um grande sentimento, um profundo sentimento de gratidão e de chamado, né? Gratidão por tudo isso que eu já falei para vocês, né? E de chamado, porque eu sinto que hoje eu estou no lugar que eu deveria estar. Eu acho que esse vínculo professor-aluno e esse vínculo de amizade que nós desenvolvemos, eu e o professor, ele tinha um propósito e eu quero acreditar muito que eu estou dentro desse propósito hoje, cumprindo o papel deste propósito hoje. Então, eu quero que vocês não se sintam sozinhos, tá? Porque assim como nós estaremos num time aqui dentro do Excelência no Bolso para trazer conteúdo e conhecimento para vocês, sempre levados pelo nível de excelência com que o professor se dedicava aos seus alunos, nós estaremos nos dedicando a trazer para vocês o mesmo nível de excelência, tá? E também queremos contar com vocês como parte desse time, tá? Nós aqui no Excelência e vocês aí são parte fundamental para que tudo isso, para que esse legado do professor seja eterno, tá? O professor, ele tinha uma energia, essa energia que vocês viam aí dentro do vídeo, era a mesma energia que ele tinha fora, era esse cara super expansivo, assim, fora da telinha também, viu? Em um certo acontecimento, a gente estava participando de um evento e era uma imersão do dia inteiro, né? E aí na hora do almoço, nós fomos ao restaurante, ele fez o pedido lá para o garçom e eu fiquei bem atento ao pedido que ele fez, porque dentro desse pedido que ele fez, tinha uma mania que eu também fazia nos meus pedidos. E aí eu fiz o meu pedido. Aí o garçom saiu e eu falei, professor, por que é que você fez o pedido do seu suco desse jeito? Suco com gelo à parte. E ele, Excelência, daquele mesmo jeito que vocês conhecem, ué, e eu vou pagar o suco, metade de suco? De laranja e metade com gelo? Tá louco? É, eu vou pegar o suco inteiro, peço gelo à parte, vou tomando o suco, e aí vou colocando gelo e assim eu faço o suco render. Mania de educador financeiro, Excelentes. A gente faz até o suco de laranja render. Então eu queria só que vocês tivessem ideia do que era esse cara, de como ele era, essa pessoa simples, essa pessoa expansiva, essa pessoa tão do bem, assim fora do, fora da tela também, né? E aí a gente riu pra caramba dessa situação, porque a gente nunca tinha, nunca tinha prestado atenção nisso. A gente já tinha almoçado algumas vezes junto, mas nunca tinha prestado atenção. E dessa vez, eu não sei porquê, ficou, ficou marcado isso e a gente percebeu isso um do outro. Então eu quero que vocês fiquem absolutamente tranquilos, nós estamos trabalhando. muito obrigado pela paciência de vocês durante esse período de luto pelo qual todos nós estamos passando, né? Mas que agora nós estamos nos mobilizando pra trazer o melhor de todos nós, o melhor desse time pra vocês. Beleza, Excelentes? Um abraço, se cuidem e nos vemos em breve dentro da Excelência no Bolso. Valeu, Excelentes! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.